Com o tradicional ventura em Rio Verde, a Suagro apresentou novidades para diversas culturas, insumos e tecnologias para a próxima safra. A novidade foi a apresentação da linha de drones que estão sendo comercializadas pela empresa, que neste ano vai completar 55 anos. Inovação, tecnologia e um legado de trabalho e dedicação ao desenvolvimento do agronegócio. A Suagro completa 55 anos de história. É uma das empresas mais tradicionais em Goiás na distribuição de insumos. A Suagro é uma das empresas mais longevas do cerrado brasileiro em termos de distribuição de insumos. Ela nasceu em Santa Helena em 1969, mas aqui em Rio Verde especificamente estamos desde 1981. Hoje a matriz é aqui em Rio Verde e nós estamos em seis locais com distribuição de insumos. A empresa reuniu parceiros e clientes para o tradicional VIP Tour. O evento trouxe as novidades de insumos e novas tecnologias para a agricultura. Esse é um evento bem voltado mesmo para o agricultor. Então aqui no mesmo espaço ele conta com a presença de todos os nossos fornecedores. Então o produtor vem, ele tira as suas dúvidas. É diferente de um dia de campo que tem os tempos cronometrados para o barraco. Aqui ele pode ficar o tempo todo que ele quiser. O espaço é dele, ele pode voltar várias vezes, porque a gente vai estar também durante quatro dias. Então ele tem a oportunidade de planejar melhor, escolher melhor os produtos que ele quer utilizar na próxima safra. E realmente fazer um bom trabalho de comparação inclusive. A gente tem vários produtos aqui que ele pode escolher entre um e outro. No milho, materiais para abertura de plantio com estabilidade. Plantas precoces com alta sanidade foliar e resistentes a pragas. Plantas com enraizamento agressivo, qualidade de grãos e destinadas às áreas de alta fertilidade. Materiais com espigas padronizadas com tolerância ao complexo de enfesamento. Na parte de fertilizantes, adubos microbiológicos que nutrem e alimentam as bactérias que são produzidas em estações de bioinsumos. Fertilizantes com alta concentração de cálcio, magnésio e enxofre. Na parte de bioestimulantes, um portfólio amplo com produtos altamente tecnológicos para a proteção e desenvolvimento das plantas. Produtos que ajudam na redução dos estresses climáticos e incentivam o desenvolvimento equilibrado. Ajudando no fortalecimento do solo. Bioativadores de fisiologia que contém concentração de aminoácidos específicos para estimulação fisiológica. Bionematicidas com formulação líquida de alta compatibilidade e longa validade. Novidades que chegam ao mercado para trazer conforto e segurança ao produtor. Digo que a principal parceira, uma das principais parceiras da Agro7, já são uns 38 anos de história. Começou com o nosso presidente, que é o senhor Ricardo, aqui pioneiro nessa região, explorando o mercado, literalmente ali colocando a mão na massa. E agora estamos aí com um time robusto para atender o nosso parceiro. Para o controle de insetos, produtos com tecnologia de ponta. Com alto poder de ação sob o alvo. Para as culturas do milho, com um manejo forte contra a cigarrinha. Bionicidas com alta eficiência contra plantas daninhas. Com impacto eficiente na dessecação antes do plantio. Produtos que proporcionam a segurança nutricional das lavouras de soja e milho. Híbridos de mamona. Novidade que vem como opção ao produtor para rotação de cultura e descompactação do solo. E também híbridos de sorgo precoce, com alto teto produtivo e resistentes ao pulgão amarelo. A Soagro trouxe como novidade no VipTour o lançamento de drones e equipamentos para pulverização. Modelos com 30 e 40 litros de autonomia nas aplicações. A Soagro chegou no mercado há cerca de 10 meses, no mercado de drones. A gente trabalha com a venda e a consultoria pós-venda. A gente faz todo o processo de pós-venda com treinamento para o cliente, para que ele possa atuar sem medo, com produto e ter uma boa assertiva no campo. Então a gente trabalha com todo o pós-venda, acompanhando o produtor depois da compra. Novidades em todas as áreas da agricultura que facilitam e agradam quem está na lida de área no campo e não tem tempo a perder. Acho que é bom, porque a agricultura vive tendo mudanças para ser mais sustentável. Porque entra nos biológicos, variedades, plantas de cobertura, que não é só receita não. E mais essa época de maré baixa, de soja e milho, a gente tem que investir no solo. Investir no solo com biológico e rotação de cultura. E aqui, o que você ouviu de novidade aqui? Tem bastante novidade aí, em questão de híbridos e milho e cobertura do solo também tem, que é fora de época. A gente está respondendo bem aí. Então a Soagro faz 55 anos, o trabalho dela é esse. A gente faz esse link entre a indústria e o produtor rural, disponibilizando as melhores tecnologias que os parceiros desenvolvem.